Música Clarice Schwartzman, nasceu em Passo Fundo, formada em publicidade e propaganda, trabalhou durante 14 anos nas áreas de comunicação e marketing. Em 1998, abriu a assessoria Antena Cultural, onde desenvolve projetos para artistas, produtores e empresas. Desde 2014, coordena o curso A Churrasqueira, que tem como objetivo ensinar para as mulheres o preparo do churrasco. Sou do interior, sou de Passo Fundo, saí de lá aos 16 anos e na família a gente tem uma frase, que a gente pode sair de Passo Fundo, mas Passo Fundo não sai da gente. Então é isso, o Passo Fundo está, e com essa atividade que eu exerço hoje, está completamente no meu DNA, na minha pele, nas minhas memórias. Eu acho que a gente teve uma infância muito rica no interior. Meu pai trabalhava uma quadra de casa, a gente tinha uma casa grande com pátio, uma casa simples, mas com pátio grande, com árvores frutíferas, com uma churrasqueira grande. E tanto eu, como eu tenho três irmãs, nós somos quatro filhas, e todas têm essa riqueza que nos levou para o mundo. Tenho duas irmãs que moram em São Paulo, uma aqui, mas a gente sempre foi jogadas, incentivadas a ir para o mundo. Mas sempre com essa lembrança muito rica e muito afetiva da infância no interior. É muito forte. A minha primeira faculdade, a faculdade que eu fiz foi Direito, ainda em Passo Fundo. Eu fiz um semestre somente e depois eu fiz um intercâmbio, morei um ano nos Estados Unidos, um intercâmbio desses que a gente vai morar em casa de família. E depois vim a Porto Alegre e me formei em Publicidade e Propaganda na PUC. Isso em 88. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei... Tinha sempre uma vontade, uma sede de aprender e de cuidar das minhas necessidades, de viabilizar os meus sonhos. Então, eu comecei a trabalhar com 17 anos, numa agência de propaganda e depois eu fui para o Grupo RBS, onde eu fiquei quase 15 anos trabalhando em diferentes projetos, em diferentes cidades. Me proporcionou morar um tempo em Florianópolis, um tempo em Caxias do Sul, na TV, no jornal. Então, tenho uma corrida aí, uma boa experiência na área de comunicação. Comecei a trabalhar com o Marco Aurélio, chargista, e a Eleonora Riso, que hoje tem os restaurantes ao dente e o Moeda, e era um núcleo muito criativo. Nós tínhamos, se chamava divulgação. Era na época House da Zero Hora. Então, nós fazíamos as campanhas institucionais, fazíamos a divulgação diária do jornal, fazíamos as campanhas dos produtos, comercial, assinatura. E a gente, naquela época, se usava recursos que a gente improvisava muito. Inclusive, na época, a gente fazia churrasco dentro da sala, que era perto da redação. Eu montava uma churrasqueirinha pequena, elétrica, e fazia, enquanto datilografava as notícias, fazia um churrasquinho. Daí a gente parava um pouco, dava uma volta no barzinho da esquina, voltava. Então, naquela época, já era muito criativo. Tinham pessoas incríveis, como o Requern, a Bebel, que é também desenha. Pessoas maravilhosas que, até hoje, a gente mantém contato e se adora. Muito bom. Foi uma época bem criativa. Eu saí da RBS nessa época. Eu tinha voltado, ido a Florianópolis para trabalhar no Diário Catarinense. E voltei para Porto Alegre e abri uma empresa que se chamava Companhia de Ideias. Eu sempre tive muitas ideias, muita criatividade. Então, resolvi transformar isso num negócio. E, nesses insights, desses brainstorm, eu tive essa ideia de fazer um projeto chamado jornalista por um dia. E fui lá e apresentei, na época, o Cristiano Nigar, o diretor da Zero Hora, e que adorou a ideia. Então, eu vendi a ideia para a RBS, para a Zero Hora, e eles implantaram esse projeto, exatamente como eu criei, que é proporcionar para a criança uma vivência e até criar opinião, uma forma de entender a realidade, as notícias, e poder escrever isso de uma forma mais profissional. E isso foi maravilhoso, porque eu acho que dali saíram alguns jornalistas depois. É um projeto que foi de 91 isso, ou até antes um pouco. Foi bem... Antes foi em 1989. E um projeto que durou 15 anos. Imagina quantos jornalistas saíram daí, que se interessaram pelo jornal, por notícia. Bem bacana. Eu sempre gostei muito, sempre tive uma afinidade, projetos para a área infantil, para crianças. Então, esse foi um deles. Eu sempre busquei, sem me dar conta, circulando, repertórios. Repertórios, porque eu achava que eu tinha que ter boas histórias para contar para os meus filhos e netos. Então, eu vivi em vários lugares, diferentes culturas, diferentes formas de vida. E, no fim, eu não tive nem filhos nem netos. Eu tenho oito sobrinhos que adoram, né? Quando sempre me perguntam, e aí, Tchacacá, que eles me chamam de Tchacacá, conta aí alguma história. Então, vem histórias de aventuras, de experiências, de coisas super bacanas que eu vivi. Não foi fácil me colocar na estrada e a mulher, e aberta, assim, querendo conhecer o mundo. Muito isso da minha mãe, dos meus pais. Meu pai também é filho de imigrantes, então eles também trouxeram esse olhar para o mundo, um olhar mais aberto. O pai era dono de loja, dessas magazines do interior, onde tem desde o chapéu até o sabonete. E ele era o cara que fazia a propaganda da loja. Então, ele escrevia os textos e ele ia na rádio falar. Ele gravava, aí ele inventava o anúncio do jornal, ele inventava as promoções, ele fazia toda a comunicação da loja. Isso, uma loja de 50 anos, imagina, ele começou com 21. Então, ele era, fora que ele tinha uma alma de artista, ele fazia poesia. Então, essa, eu acho que essa afinidade com a propaganda, com a criatividade, vem muito do meu pai. Por outro lado, a minha mãe, ela ajudava ele na loja, mas ela cuidava, né? Quatro filhas, sempre com alguma atividade interior. Mas ela era muito criativa na cozinha, ela sempre estava inventando alguma coisa. Sempre tinha aquela mãe judia, né? Ela sempre estava com alguma coisa gostosa acontecendo ali, um bolo, uma torta diferente. Então, eu acho que vem dos dois. Mas meu pai, ele tinha essa função muito bacana. Ele era um grande orador, ele gostava de falar em público, ele gostava de declamar poesia. Então, tem essa história. E nós tínhamos em casa, no pátio, um quadro negro grande também, no pátio, assim, que a gente estudava e também inventava um monte de histórias. Eu adorava. Sempre tinha algum tesouro escondido no pátio do vizinho. Sempre tinha alguma história com um disco voador que apareceu em algum lugar. Então, essa imaginação infantil, né? Que eu era hiperativa, com déficit de atenção, porque a vida adulta, depois eu tive algumas situações que me exigiram foco e com essa cabeça um pouco, né, no ar ou... Às vezes, as minhas irmãs viam terra chamando, terra chamando e eu ficava, tá, vamos lá, pé no chão. Mas é bacana também. Mas o foco, ele é fundamental depois na vida adulta. Eu estava na área de comunicação, minha mãe faleceu. Então, eu acho que quando isso acontece, a gente... A vida se torna diferente. A realidade dá um tapa na cara. E demorou um tempo para eu me... Né, vivi a fase do luto. Depois, meu pai faleceu em seguida. E aí, foi muito impactante, assim, a mudança que eu tive na minha vida. De repente, eu estava órfã e sem saber muito o que eu ia fazer, né? E aí, eu decidi que eu ia mudar de área. Eu estava... Precisava mudar de área e fui procurar, né? Porque eu estava na Zero Hora e fui procurar o Luciano Alabarci, do Porto Alegre em Sena. E disse, Luciano, quero trabalhar contigo, não sei o que eu vou fazer, mas eu quero mudar de área, me dar uma oportunidade. E ele me recebeu super bem. Eu atuei primeiro como produtora do Porto Alegre em Sena. Acho que foi o quinto, foi isso em 1998. E ele chegou um dia para mim, depois dessa edição, da quinta edição, ele esclarisse, eu quero que tu seja a captadora de recursos, que tu vai buscar recursos nas empresas. Eu falei, vai, Luciano, eu não sei nem vender um alfinete, está me colocando em uma situação. Bom, né? Eu adoro desafios. Bah, mas vamos lá, então. E aí botei a cabeça para trabalhar. E no primeiro, isso foi um crescente. De repente eu estava com um patrocinador, dois, três, valores interessantes, importantes. E acabei me especializando em captação de recursos. Até fiz uma pequena especialização em captação de recursos para o terceiro setor depois. E continuei para projetos, fazendo isso para projetos da Secretaria da Cultura de Porto Alegre. Principalmente para o Em Sena. E numa época que o mercado cultural ainda tinha uma outra vida aqui no Rio Grande do Sul. Porque tinham empresas gaúchas que ainda estavam aqui. E mesmo as que estavam fora, eu não tinha problema nenhum. Uma vez, né? Quando, como eu vivi em Salvador e depois vim para cá, por exemplo, a Petrobras investia muito na Bahia. E aí, chegando aqui, eu vi que não investia nada aqui. Eu mandei uma carta para o presidente da Petrobras, na época, descobri. Escuta aqui, né? Eu sei que lá na Bahia vocês investem, por que aqui não? E foi incrível, porque ele passou para o setor responsável. E o setor responsável entrou em contato e a gente fechou um patrocínio muito bom na época. E nessa época que eu estava na área com o Luciano, a Eva Sofer me chamou para trabalhar no projeto do Complexo Cultural Teatro São Pedro, que na época se chamava Complexo Cultural Teatro São Pedro. E que depois a gente trouxe o nome Multipalco. Então, eu fiquei quase dez anos com a Eva Sofer no projeto Multipalco. Tiramos do papel, da gaveta. Fizemos o lançamento. Fizemos um projeto de comunicação, de captação de recursos para o mercado, né? Tanto empresas quanto pessoas físicas, né? Com o mercenato, pessoa física. Com campanhas de conscientização para investimento em cultura. Foi bem bacana, assim. Eu fiquei com a dona Eva um tempo maravilhoso. Foi uma convivência incrível. Ela é uma pessoa iluminada, assim, com uma garra, com uma determinação. Então, ano passado, eu estava chegando aos 50 anos e há um ano eu vinha com uma crise existencial. Com desconforto, com aquela sensação de não estar encaixando nem aqui, nem ali. O que eu fazia já não me deixava tão feliz como antes, né? E eu, aí fui para a psicanálise, comecei a fazer psicanálise. Comecei a olhar para dentro, né? Investigar, me conhecer mais. E esse olhar para dentro me fez voltar bastante à memória da infância. A esse lugar ao redor do fogo com o meu pai. E o quanto isso tinha me acompanhado durante a minha vida. Daí eu entendi que estava começando um novo ciclo também. E que... Só que eu não sabia para o que era e para onde eu ia. Então, a gente, né? Nesses momentos, a gente faz muitas perguntas e reza. E, graças a Deus, né? Eu recomecei um novo ciclo numa fase da vida de uma maturidade, aos 50 anos, que muita gente não tem coragem, né? E eu acho que é muito, é fundamental ter coragem para começar um novo ciclo e experimentar outras coisas que a gente nunca viveu. Eu, por exemplo, estou vivendo hoje coisas que eu... São desafios que eu digo, nossa, como é que eu vou encarar isso? E é incrível como é bom. Eu sou mais velha de quatro filhas. Por essa inquietude, por essa hiperatividade, digamos, a minha vida de infância era muito trepada em árvore, no pátio de casa, do lado da churrasqueira. Meu pai adorava fazer, reunir as pessoas. Ele tinha muito prazer em fazer, em servir, em saborear. Meu pai era um cara que ele era muito, assim, uma pessoa com a simplicidade daquelas... da natureza. Então, ele pegava, quando ele via uma água cristalina, ele pegava na mão e mostrava para a gente, olha que água maravilhosa. Olha o sabor desse pedacinho de costela. Aí ele cortava a melancia e dizia, olha o coração da melancia que eu vou dar para vocês. Então, tudo tinha um significado enorme, as pequenas coisas. E o churrasco... Então, desde pequena, eu estava perto dele. Fazendo fogo, mexendo, virando, conhecendo. E ele adorava. Então, era uma parceria ótima. E eu acho que, fora isso, eu também me interessei. Eu sempre gostei de fazer, de participar. Então, é isso. Eu acho que tem a ver muito com a história de casa. E de buscar isso como uma... Eu acho que é uma inspiração, porque a gente, às vezes, tem lugares e memórias e talentos que a gente não acessa nunca na vida. por não se conhecer, não buscar isso, como também uma forma de ser feliz. Eu acho que quando você olha para dentro e descobre essas coisas, né? Esses talentos, esses prazeres guardados lá no fundo. e revela eles como uma verdade, como um prazer, de coração, acho que isso funciona muito, tem um impacto tanto para a gente como para os outros. Eu sempre, nessa minha história de fazer churrasco para as mulheres, eu comecei a me perguntar, o que muda o mundo eu fazer, ensinar uma mulher a fazer salsichão? Se for pensar. Mas muda um monte. Muda um monte porque tem a ver com possibilitar o conhecimento e uma aproximação de um lugar que elas não se permitem ou não é permitido. E outra questão que eu me dei conta também é que, às vezes, a gente sabe alguma coisa que pode parecer muito simples, como ensinar a fazer salsichão, por exemplo, mas esse conhecimento, ele pode fazer diferença para muita gente, pode ter uma ação transformadora na vida de muitas pessoas. Teve um momento, assim, realmente de um vazio, de uma... Eu não quero fazer mais o que eu estava fazendo, não me sinto feliz, não me sinto realizada, mas o que eu vou fazer, então, se... A partir do princípio que eu não sei fazer nada, se eu não vou fazer o que eu já fazia, então o que eu sei fazer? Mas foi o processo de psicanálise que me fez olhar para dentro, que me fez questionar, olhar para a minha infância, entender os valores que faziam parte da minha história e que tinham significado para mim. E quando eu me dei conta, poxa, eu adoro fazer churrasco, eu adoro fazer, reunir as pessoas, para mim tem um significado não só do assado, mas desse encontro, dessa informalidade, dessa celebração que tem, dessa conversa que é diferente. E aí eu me dei conta, nossa, olhando ao redor das minhas amigas, quem faz churrasco? Uma? Estranho, né? Aí eu comecei a me perguntar, ah, tá, mas então, por que eu não vou ensinar as mulheres a fazer isso? E eu não tinha nada a perder, eu acho que a grande história é essa, eu não tinha nada a perder, e aí eu fiz um projeto, eu estou acostumada a fazer projeto, e fiz um projeto do curso. Eu tenho um vizinho, tinha um vizinho que já se mudou, dono do Vermelho Grill, o Rafael, meu vizinho de andar, assim, e aí eu fui procurar ele e disse, Rafa, tem um projeto que é ensinar mulheres, só mulheres. E ele adorou a ideia e marcamos uma data, e eu, por ser da área de comunicação também, consegui mobilizar, tem uma rede muito boa, e consegui fazer, divulgar bem, fazer com que essa rede também conhecesse, esse projeto eu fiz um piloto antes, para conhecer também, porque uma coisa é você fazer churrasco, e outra coisa é você ensinar. Então, também fui buscar os processos, do passo a passo, como transformar isso numa aula, e rapidamente ele lotou. E aí eu quis trazer a Anasita da Barbarella para fazer o pão com alho, uma sommelier para falar sobre vinhos, uma gaiteira para tocar uma música, uma veterinária especialista em carnes certificadas para falar sobre a origem dos animais. Então, eu criei, mais do que um curso, um pequeno evento, que também é a minha área, para compartilhar esse conhecimento e fazer com que... Porque nem essas pessoas, nem a minha amiga padeira, nem a minha amiga sommelier, nem a... Eu digo amiga porque são profissionais que hoje são... A Anasita já conheceu de muitos anos. Nem todas essas profissionais que circulam em volta desse mercado, de alguma forma, sabiam fazer churrasco. Então, houve também uma aproximação, uma desmistificação. Começa um assunto com um homem sobre churrasco, ele vai trazer uma referência que complica para a mulher. É o carvão, é o fogo, é espetar, é o tempo, tem que ter paciência, saber comprar carne. Existe uma proteção sobre isso. Eu acho que os homens assumiram a cozinha, foram os chefes, tem muitos homens chefes maravilhosos hoje. E as mulheres, elas não foram para a churrasqueira como para usufruir dessa gastronomia que para mim o churrasco é uma gastronomia e tem o potencial de acontecer ali tanta magia quanto no forno e no fogão. Eu acho que eu trouxe um expertise ou um fazer que criou um movimento de sair do armário. Então, tem as mulheres churrasqueiras, tem as mulheres que fazem churrasco. E sempre escuto, às vezes, ah, minha avó faz, minha mãe sempre fez, ou minha tia faz. Mas isso não tinha um valor, não existia um valor sobre isso, porque é muito raro também. E tem aquelas mulheres, tem as que fazem já, algumas, tem as que não fazem porque elas entendem que domingo é o dia que elas descansam. porque o marido, elas ficam preparando o almoço ou cuidando da casa durante a semana e domingo é o único dia que elas podem descansar, mas elas acabam arrumando a mesa, fazendo a salada, lavando a louça, limpando, mas elas não querem ir para a churrasqueira e são assumidas nisso. E tem outras que querem aprender para fazer no seu tempo, porque são separadas. a realidade das mulheres mudou muito. A condição, hoje, tem mulheres separadas, tem mulheres viúvas, tem mulheres solteiras, tem mulheres que o marido não faz ou já fez, mas não gosta mais de fazer. Então tem N formatos que a mulher, era uma injustiça, na minha visão, uma injustiça a mulher não aproveitar desse lugar, que não é só fazer o churrasco, é esse ambiente criado ao redor da churrasqueira. Eu faço churrasco pelo começo, pelo começo, fazendo fogo, escolhendo a carne, fazendo fogo. Gosto mais de usar grelha do que espeto, mas eu gosto de selecionar carnes que eu possa também fatiar, como a picanha, cortar em medalhões, outras carnes, os contrafilés. o contrafilé, que é o entrecô, o bifiante, e a pisteca. Gosto muito de fazer uma janela da costela, um janelão. Todos os meus cursos eu faço. Faço churrasco como qualquer um faz. Desde o início, a ideia não era criar uma competição. A ideia não é fazer melhor ou pior, a ideia é fazer. A ideia é fazer, mostrar que fazer fogo é simples hoje com os recursos que a gente tem. Com uma cápsula de álcool gel, a gente posiciona ali no meio do carvão e acende um fósforo e está simples. a magia do churrasco, ela é o tempo, é a negociação com o tempo. Então, eu acho que o bom churrasqueiro, sendo homem ou mulher, ele tem que ter paciência. Então, ele tem que fazer o fogo antes para receber os convidados, porque o fogo tem um tempo para até formar brasa. ele tem o tempo para formar a crosta de um lado, virar uma vez só. Então, tem alguns segredos, algumas coisas que eu tenho cuidado de enfatizar nos cursos, mas é basicamente uma negociação de tempo e que se a gente não respeita o tempo do churrasco, a carne pode queimar ou ela fica muito crua ou ela passa do ponto. Então, a observação no churrasco, ela é sobre o tempo, mais do que qualquer outra coisa. Óbvio que a gente tem que ter uma qualidade de carne espetacular, é importante ter uma procedência boa, um animal bem alimentado. Todas as coisas que saíram sobre o meu trabalho na mídia tiveram comentários super bacanas, pessoas incentivando ou dando sugestões, mas outras falando se isso não é churrasco gaúcho ou essa carne está queimada ou... Porque, o que acontece? Existe uma tradição que ela é um pouco que a gente já conhece, que é aquela coisa do tradicionalismo e da... dessa... né? Sirvam nossas façanhas, quase. Então, o espeto, ele faz parte. Ou ele tem espeto ou ele não é churrasco gaúcho. E a gente... E não é isso. A gente vai para a região do Pampa, ali da campanha, que é de onde tu viesse. Eu estou indo para lá semana que vem, inclusive, fazer um curso, dar um curso lá. A tradição, ela é muito da parrija. E ela é feita com todo orgulho e com toda competência independente e é gaúcha. Então, assim, o que eu procuro fazer? Eu procuro manter algumas carnes, alguma tradição através das carnes maiores, como a costela, que eu gosto de fazer a costela maior, o janelão. E da picanha, porque eu gosto de mostrar como fica a picanha grande e a picanha em medalhões, qual é a diferença para as minhas alunas conhecerem. Mas eu adoro a parrija. O formato de fazer churrasco na parrija, para mim, ele é muito satisfatório. O potencial de desenvolver e se fazer para as mulheres, eu acho que ele tem uma questão, eu diria, não querendo ser prepotente, mas uma questão universal até. Se você for observar churrasqueiras até nos Estados Unidos, no Texas, em alguns estados na Carolina do Norte, do Sul, onde a cultura do churrasco tem uma força, a maioria são homens churrasqueiros. São Paulo mesmo, onde ensinam churrasco, tem poucas mulheres. Teve um evento em São Paulo recentemente e eu estou levando o projeto para lá, porque realmente é um mercado muito interessante. Tinha uma mulher frente a 50 homens fazendo churrasco. Então, tem muito o que desenvolver sobre as mulheres na churrasqueira, até como um nicho de mercado e como uma potencialidade de produtos, de conteúdo, de coisas que podem surgir a partir disso. Eu já tenho ideia de livros, de produtos, mas assim, buscando traduzir a minha causa, buscando traduzir essa ideia que, para mim, ela existe para inspirar mais do que qualquer outra coisa. Tem um livro muito interessante chamado Pegando Fogo, não sei se você já leu, vale a pena. É um livro que ele conta o início dos tempos, na época do Homo Erectus, onde se descobre o fogo e se domina o fogo para cozinhar o alimento. E o quanto isso impactou no desenvolvimento do cérebro, porque a digestão se tornou mais fácil, então a energia do organismo foi para o cérebro e aí desenvolveu e a evolução da humanidade aconteceu. Foi para o Homo Sapiens depois e assim por diante. E nesse momento, na descoberta do fogo, a mulher era responsável pela fogueira, por manter o fogo aceso. Segundo estudos de tribos ancestrais, a mulher, se ela não mantivesse a fogueira acesa, ela apanhava, ela ficava de castigo, tinha já uma relação de poder, mas a partir do alimento, do alimento cozido. Esse resgate da mulher ao redor do fogo, fazendo, cuidando do alimento e mais do que isso, a partir desse lugar onde existe uma conversa diferente, que eu acredito muito, que quando você vai para um churrasco, a conversa é diferente, você já vai preparado para ser feliz, para se divertir, para conversar. É diferente de você sentar para comer um macarrão ou para comer uma comida japonesa. É uma gastronomia especial. E a mulher, eu acho que nós estamos nesse momento da humanidade, não querendo ser pretenciosa, mas nesse momento da história da humanidade, precisando ter um lugar onde as coisas fiquem mais próximas, que as pessoas podem falar de coração, sem ter formalidades, que elas possam se sentir à vontade. E a mulher tem um papel enorme sobre isso. Então é essa a minha ideia, como eu acredito nesse projeto, a mulher transformando, se aproximando desse lugar também para transformar, para melhorar, para trazer essa coisa mais amorosa, digamos, esses sentimentos que são femininos mesmo para esse lugar e desenvolvendo uma gastronomia do fogo, tirando do forno do fogão e levando para a churrasqueira. Tem muito dessa pegada que eu acho que a mulher tem uma força, uma responsabilidade e o homem acaba dizendo a ela mesmo, isso pode, isso não pode, esse lugar sim, esse lugar não, mas quem disse isso? Quem falou? Como é que surgiu? Então é isso que eu quero mostrar no meu projeto.